O uso da inteligência artificial no processamento de dados foi o tema principal durante a abertura da quarta semana da privacidade do Banco do Nordeste, na segunda-feira, 9 de setembro, em Fortaleza. O evento reuniu funcionários, pesquisadores e palestrantes no Auditório Cesso Furtado para discutir as formas de proteger dados dos clientes. Uma das autoras do anteprojeto que resultou na Lei Geral de Proteção de Dados falou da importância de regulamentar a aplicação da inteligência artificial. De fato, a inteligência artificial desafia, em grande medida, também a própria proteção de dados. A gente sabe que os sistemas de IA precisam ser alimentados com uma quantidade de dados muito grande e, por isso, sim, é fundamental a gente pensar em privacidade de dados, pensar como esses dados são coletados, se há base legal para essa coleta, para esse tratamento e para esse treinamento de dados que é feito. O diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados acredita que as empresas brasileiras estão mais maduras para tratar os dados pessoais. Isso pode facilitar o uso de novas tecnologias. E as instituições públicas e privadas estão se esforçando para disponibilizar mecanismos para os titulares exercerem seus direitos. Agora, é claro que isso é um movimento crescente e o Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer, mas nós estamos bastante otimistas com isso. E o Banco do Nordeste está preparado para essa realidade. Os ganhos com a Semana da Privacidade serão para o banco e para a sociedade em geral. Nos tempos de hoje, que temos a inteligência artificial, praticamente em toda esfera da tecnologia e da informação, então é muito enriquecedor que, além de trazer novas perspectivas para nós do Banco do Nordeste, também tem o condão de disseminar a cultura da privacidade, da proteção de dados para todo o funcionalismo do banco. Entre os dias 10 e 13, as discussões serão transmitidas pelo canal do Banco do Nordeste no YouTube, a partir das 3 horas da tarde. O Banco do Nordeste no YouTube 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 O Banco do Nordeste no YouTube